Dia dos namorados e festa junina, duas datas que coincidem. O que fazer em cada uma delas? Como evitar confusão? Devo investir nas duas ao mesmo tempo ou começo o dia dos namorados e depois vou pra festa junina? Quais são os melhores produtos pra vender em cada uma delas? Todas essas respostas vocês vão encontrar nesse vídeo de hoje. Então já deixa o seu like que esse é um daqueles vídeos assim pra você já anotar tudo, pegar o caderninho que tem muita informação boa, hein? Deixa o seu like clicando no joinha aqui embaixo e agora sim, bora pro vídeo. Olá, eu sou a Tabata Romero e você está no canal que te ensina a fazer e vender doces. Hoje vamos juntar em um vídeo duas datas que estão juntas desde sempre. Dia dos namorados e festa junina. E são duas datas que sim, dá pra ganhar dinheiro trabalhando com doce. Principalmente esse ano que infelizmente será mais um ano sem festa junina no Brasil. Então justamente por causa disso a gente tem que se mexer porque essa data se tornou saudosa. E a gente precisa entrar com tudo. Lá no meu Instagram eu fiz uma caixinha de perguntas sobre o dia dos namorados e festa junina e eu trouxe aqui algumas das indagações, já que chique essa palavra, indagações de vocês a respeito dessas duas datas. Então aí ó, já pega o caderninho que a gente vai falar bastante, vai destrinchar dia dos namorados e festa junina, vem comigo. A primeira pergunta que apareceu. Como que eu posso trabalhar nas duas datas sem deixar o cliente confuso? E outra assim no mesmo estilo. Ano passado eu não fiz festa junina porque eu acabei me focando no dia dos namorados e perdi aí o prazo pra divulgação. Pegando essas duas perguntas, vamos por partes. O dia dos namorados é apenas um dia, é um dia importante, mas é um dia. A festa junina são 30 dias, né? Ela acontece o mês inteiro. Então não dá pra escolher entre trabalhar em um ou trabalhar no outro. A gente tem que trabalhar nos dois. O dia dos namorados é uma data que a gente vende presentes mais caros. O ticket médio é mais alto. E a gente pode ganhar mais dinheiro. Já a festa junina é o mês todo. E você conta com a facilidade do marketing que as grandes marcas já estão fazendo por aí. Nessa época de junho, tem falando de festa junina na televisão, tem falando na internet, em todo lugar. Então essa já é uma coisa que você pode pegar pra te ajudar nas suas campanhas. O público já está sabendo que tá rolando festa junina e tá todo mundo empolgado pra comer as delícias dessa época. E aí eu vou trazer aqui uma estratégia, né? O que eu, Tabata, faria pra aproveitar essas duas datas e vender. Passou aí o dia das mães, né? Que vai ser amanhã, no caso. A gente já pode começar a pensar no dia dos namorados. Por quê? Porque é uma dada que as pessoas precisam de planejamento. Planejar pra dar um presente legal, pra dar um presente mais caro. Fazer uma surpresa pro namorado, pra namorada. E aí a gente aplica, né? No dia dos namorados, aquela regrinha que a gente já falou aqui várias vezes, que é a regrinha das quatro semanas. Quatro semanas antes do dia dos namorados, a gente pensa no cardápio e faz os testes. Três semanas, a gente começa a divulgar. Duas semanas, a gente divulga e fecha pedidos. E na última semana, a gente continua fechando pedidos e produz, né? Faz a produção pra entrega. Eu já falei dessa regrinha das quatro semanas várias vezes pra vocês. Vocês podem encaixar essa regrinha em qualquer data comemorativa. Pode ser dia dos pais, dia das crianças, qualquer outra data funciona. E aí que no dia 12 de junho é o dia dos namorados. E você já vai ter finalizado tudo sobre essa data, né? No dia 12 de junho acabou. Não se fala mais de dia dos namorados. E aí tem a festa junina que começa no dia 1 mesmo, no dia 1º de junho e vai até o dia 30. A diferença de público, né? Dessas duas datas, é que pra festa junina, o cliente, a pessoa, ela não precisa se planejar. Os seus clientes vão comprar mais por impulso, porque eles estão com vontade, porque querem uma coisa diferente. Então, aquela regrinha lá das quatro semanas não vai funcionar do mesmo jeito por aqui. Então, vou passar aqui a estratégia que eu faria. Na última semana de maio, você já vai estar fechando os pedidos dia dos namorados. Lembre-se, você vai trabalhar nas duas datas. São duas datas comerciais. Essas datas são feitas pra gente ganhar dinheiro. Então, vamos aproveitar, né? E é justamente aí nessa última semana de maio que a gente vai começar a pensar na festa junina. E aí, eu faria da seguinte forma. Como são quatro semanas, né, de festa junina, eu lançaria um produto especial por semana. E aí, você vai lançar esses produtos especiais juntamente com os produtos que você já trabalha normalmente com o seu cardápio fixo, vamos dizer assim. Não entendeu? Quer um exemplo? Então, vamos lá. Vamos supor aqui que você trabalha com pães. Na primeira semana, junto com o seu cardápio, né, normal de pães, você vai lançar um produto especial festa junina, que vai ser um pão de milho com um patê de frango, por exemplo. Na segunda semana, você vai lançar um pão de paçoquinha com doce de leite. Na terceira, um pão de torresmo. Na quarta, um pão que eu inventei aqui. Um pão de quentão, com gengibre e especiarias. Entendeu? Você vai continuar com o seu cardápio normal e vai incluir um produto extra por semana. Claro, pode ser mais de um, se você quiser. Esse tipo de lançamento limitado, tipo, limitado a alguns dias, a uma semana, por exemplo, é uma estratégia muito utilizada no mercado. Porque ela traz a sensação de escassez. Tipo, a pessoa que não comer o pão de torresmo essa semana, ela não vai comer mais pão de torresmo. Só no ano que vem, talvez. Então você precisa fazer assim, logo na primeira semana, avisar as pessoas que você vai ter um lançamento especial por semana, ou mais, né, depende do que você quiser lançar aí pra essa época. E pras pessoas ficarem ligadas, porque é um produto ilimitado. Acabou, acabou e não vai ter mais. Aí na semana que vem, você volta com outro sabor. Assim, você consegue trabalhar paralelamente e com mais tranquilidade nas duas datas. E agora, voltando às perguntinhas. Vou trazer mais algumas aqui pra vocês. Como que eu posso fazer pra evitar confusão entre as duas datas, né, pro meu cliente não ficar confuso? Assim, o dia dos namorados você vai começar agora, e a festa junina você vai deixar ela pra junho. Você vai trabalhar as duas primeiras semanas de junho em paralelo, com o dia dos namorados e festa junina. Mas você vai estar finalizando o dia dos namorados e começando a festa junina. E todo mundo sabe que essas duas datas, elas caem junto, né, gente? A gente já está acostumado. Então, não vai ficar uma coisa estranha pro seu cliente ficar tranquilo. É só você trabalhar a comunicação visual e os cardápios de maneira diferente. Lança um cardápio de uma cor de festa junina, por exemplo, laranja e verde, e um outro cardápio de outra cor, né, que é o dia dos namorados, aí você vai lançar vermelho e rosa, por exemplo. Trabalhe com duas identidades diferentes. Por falar em cardápio, vale a pena lançar um cardápio grandão de festa junina? Então, eu não recomendo que você lance um cardápio enorme aí, de coisas especiais pra festa junina. Essa data, pra nós, da confeitaria, não é exatamente pra isso. A gente não trabalha muito na festa junina, né? Festa junina, em tempos normais, ela é uma festa de rua, é uma festa, uma reunião, né, onde as pessoas vão para comer coisas. O que é legal pra gente, nós confeiteiras, trabalharmos com a festa junina nessa época, é lançando alguns produtos que fazem as pessoas terem interesse pela data, né, as pessoas que gostam de festa junina vão ter interesse pelo seu brigadeiro de milho, pelo seu brigadeiro de paçoquinha, enfim, né, você vai adaptando os sabores da festa junina nos produtos que você já produz. Outra pergunta. O que eu recomendei, né, pra você manter os seus produtos, seus cardápios, e lançar produtos sazonais com os sabores específicos de festa junina? Mas tá, bata do céu, eu trabalho com chocolate, não tem nada a ver com festa junina. O que eu posso fazer? Cogite aí fazer um lançamento especial de um produto diferente que você não costuma trabalhar por semana. Por exemplo, uma semana você lança a canjica, na outra você lança arroz doce. E assim por diante, esses produtos todos funcionam muito bem no delivery. Próxima pergunta. Kit junino, dá certo? Quais os itens? Eu acho que o kit junino pode ser um agradinho pra você colocar no cardápio, por exemplo. E aí você decide se você coloca em uma das semanas ou se você coloca o mês todo, porque talvez funcione também. Monta um kitzinho assim pequenininho, tipo festa junina, pra pessoa degustar a festa junina com uma canjica, um arroz doce, um bolinho de milho e um mini hot dog, por exemplo. Você fecha isso num kitzinho e manda degustação de festa junina, né? Manda não, vende a degustação de festa junina. Vende por aplicativo, vende por delivery, enfim. É super bacana, eu acho que isso vai matar um pouquinho da saudade das pessoas que elas estão na festa junina, né? Desde o ano passado sem festa junina, que dureza. Então eu acho que isso é um agrado pro seu público, eu acho que super rola. Próxima pergunta, como mesclar os dois cardápios, né? Eu tenho que fazer um cardápio só pra festa junina e dia dos namorados junto? Não mescle. São cardápios diferentes e são públicos diferentes. O público que quer presentear o namorado não necessariamente quer comprar coisa de festa junina e nem todo mundo que vai curtir a festa junina tem namorado, né, minha gente? Então, assim, não dá pra gente fazer uma comunicação só pra esses dois públicos diferentes. Não acho que funcione. Inclusive, eu acho que a gente tem que fazer a estratégia que eu falei lá atrás de dividir as comunicações visuais. Faz a festa junina de uma cor, faz os dias dos namorados de outra cor. Agora algumas diquinhas que você precisa levar em consideração porque esse ano, né, e o ano passado, as festas juninas foram diferentes. Quer dizer, não houve, né, festas juninas. Mas pra gente trabalhar nessa época, a gente precisa levar algumas coisas em consideração. O mundo mudou muito, né, desde o ano passado pra cá. Então, a gente precisa aplicar isso na nossa confeitaria. Não adianta. Se o mundo muda, a gente tem que mudar também. Aqui, acho que é a dica principal. O seu produto, ele precisa necessariamente funcionar por delivery. Ele precisa ou caber no baú do motoboy ou caber no banco de trás aí do motorista. E ele precisa ser um produto seguro pra chegar no seu cliente em perfeito estado. Então, eu recomendo que você invista em boas embalagens. Não precisa ser embalagem cara, porque é pra delivery. Ainda mais delivery de festa junina, que a pessoa não vai presentear ninguém. Então, invista em embalagens baratas, mas que dão segurança pro seu produto. Que fechem bem, que vedem bem. Coloca um durex lá pra prender bem certinho. Você precisa entregar o produto certinho pro seu cliente. Não tem nada mais frustrante do que você pedir, sei lá. Esses dias a gente pediu aqui em casa uma feijoada. Ela veio toda vazada, né? Toda transbordada pra fora. E aí, isso é muito chato. Isso é muito ruim. Então, não vamos cometer esse erro, tá? Tá, Marta? Quais doces funcionam pro dia dos namorados? Eu tenho milhares de doces que funcionam pro dia dos namorados aqui no canal. Vou deixar aqui alguns na descrição pra vocês. Os vídeos do dia das mães basicamente funcionam pro dia dos namorados e do dia dos pais também. A diferença, só no dia dos namorados, é que você pode colocar um presente um pouquinho mais caro, né? Porque as pessoas costumam investir um pouquinho mais pra surpreender aí o parceiro. E se você quiser receitas e opções do que vender na festa junina, também vou deixar aqui embaixo na descrição algumas opções, que nesse canal tem várias. Inclusive, ano passado a gente fez o kit de festa junina, né? Pra você vender a festa junina na caixa. Fica a dica. Aproveita essas dicas, volta no vídeo, assiste tudo de novo, vai anotando o que você precisa. Não perca essas oportunidades. É importante que essas ideias fiquem claras pra você. Fazer uma boa temporada só é possível se você tiver uma boa estratégia. E eu estou te dando de presente essa estratégia. Aqui no canal tem outros vídeos de estratégia também. Eu vou deixar aqui na tela pra você escolher um deles pra começar. Dá pra você pegar referência, mesmo se o vídeo for, sei lá, de Páscoa ou de Natal, dá pra você pegar referência sobre estratégia e aplicar aí no seu negócio nesse momento. Escolhe aí um dos dois vídeos que estão aqui na tela para continuar a entender sobre estratégia de vendas para confeiteiras. Muito obrigada pra você que chegou até aqui. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.